Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, hoje para fazer a análise da Klabin, como disse, é uma bateria agora de análise, então no final de semana deve ser recheado. A gente tem uma operação aí de papel e celulose bem diversificada, especialmente na parte de embalagens, vai ficar mais ainda com a fábrica Figueira de Cartolina, cartolina não, desculpa, ah, agora me fugiu, peraí, só um pouquinho, papelão do lado, tenho uma travada agora, papelão do lado e a Puma 2, a segunda máquina, a MP28, que é de papel cartão. A operação veio com um resultado muito positivo, a gente tem uma continuidade na tese, tirando essa travada inicial, eu não sou de encher linguiça, para quem quiser explorar mais da operação, vários vídeos aqui na descrição, são todos eles já analisados, para manter informados sobre os projetos mais fortes, a gente tem, só para lembrar, só para recordar, porque recordar é viver, novo projeto da planta Figueira, para papelão do lado, que foi aquele que eu engasguei mais cedo, comentado no trimestre anterior com um pouco mais de aprofundamento, e também a Puma 2, que é basicamente a máquina de craft liner, que está em rampar para atingir 100% de produção até o final do ano, e a de papel cartão, que deve ficar pronta no segundo trimestre do ano que vem. De qualquer forma, a gente vai ter mais informação sobre ela lá para o final da apresentação. A gente passa para um do diligence rápido, dado especialmente que o resultado foi muito positivo, já vamos comentar o preço também. Receita líquida com crescimento de 26% year-on-year, versus o mesmo período do ano passado, 9% versus o trimestre anterior, abertura da contribuição de cada produto aí na tela, com abertura também de mercado interno e mercado externo, só para dar mais um pouco de cor, é sempre bom, sempre positivo, sempre algo que a gente faz, isso muda mais agressivamente quando a gente tem o lançamento de uma máquina nova que começa a produzir efetivamente. O EBITDA ajustado, 100 não recorrentes, com crescimento de 20% year-on-year, versus o mesmo período do ano passado, 25% quarter-on-quarter, versus o período anterior, então bem positivo. A margem vai a 42%, versus 44% no mesmo período do ano passado, e 37% do período anterior, no segundo trimestre do ano de 2022. Retornando então a níveis melhores como esperado, dado a pressão pelo câmbio no período anterior que a gente comentou na análise. O lucro líquido atinge 2 bilhões, alguma coisa, 2 bilhões é uma migalha, é a evolução de 69% versus o mesmo período do ano passado, e 111% versus o período anterior. Então assim, claramente um resultado super positivo, a operação com alavancagem estável no trimestre, alavancagem 2,6 vezes, quando eu falo dólar, 2,7 vezes dívida líquida sobre a medida, quando eu falo em real, ótimo, especialmente se a gente levar em consideração os investimentos contínuos e faraônicos, agora com a inclusão do Projeto Figueira, então assim, mesmo com fortes investimentos, a operação conseguindo manter o nível de alavancagem bem positivo, e ainda crescendo lucratividade, o que obviamente mostra que o custo de carregamento dessa dívida não é um problema, o caixa cobre com fogo é 44 meses, redução considerável não é um problema, mas tem uma redução considerável dos 54, se não me engano, que a gente teve no período anterior, de qualquer forma, não problemático, a redução considerável também no custo da dívida em reais, a gente vê ali uma redução dos juros pagos nesse trimestre, em dólar a gente tem uma instabilidade, o que não é propriamente um problema nem nada, de qualquer forma, algo para a gente acompanhar, dólar vinha instável há bastante tempo, o duration com melhoria, que a gente consegue ver, a dívida em curto prazo em reais, em longo prazo mais vinculada ao dólar, sempre pontuo isso, venho comentando há bastante tempo, dado que o dólar nesse momento está um pouco mais puxado, mas com redução de riscos e por aí vai, a gente deve ter saída de pandemia, redução de risco de cadeia de suprimento, risco eleitoral no Brasil, a gente deve ter um arrefecimento, então o fato de estar lá para frente em dólar acaba ajudando pela possibilidade de ter um arrefecimento dessa moeda versus o real, o que reduz para a gente o custo da dívida, quando a gente compara com geração de caixa em real da parte da operação. Isso daí fica mais forte em dólar a partir de 2026, então teve aí uma jogada para frente, através de level de management, antes começava ali mais forte em 2024, e a gente já não tem mais esse cenário. Aqui vale pontuar o bode na sala, a empresa tem evolução de 26% na receita líquida, 20% no EBIT, 69% no lucro líquido no período de um ano, está com redução da alavancagem de 3,2 vezes dívida líquida sobre EBIT para 2,7 vezes, isso falando em reais só para ter uma referência, e o preço tem uma queda, como vocês podem ver na tela, de 9,5% no mesmo período, como mostra o gráfico, esse gráfico é feito desde a análise do terceiro trimestre de 2021, ou seja, o mesmo período do ano passado, não faz qualquer sentido, a operação já estava descontada lá, continua absurdamente descontada, então assim, zero preocupado com o ativo, tem aí um espaço muito grande de evolução para a gente seguir. O fluxo de caixa livre, ajustado em 251 milhões, isso porque eu não retiro a Puma 2, não tem muito como parar ali no meio do projeto sem ter perda daquele capital, então não é algo que eu escolho alocar ou não, então não retiro ali. Os dividendos não pressionam, a alavancagem vinha reduzindo, então assim, agora estável, eu realmente preferiria o capital reinvestido, mas não é algo que propriamente incomode ou pressione. A gente inclusive teve mais anúncios de dividendos que eu vou tocar aqui no final. Custo caixa da celulose, com uma pontada um pouco mais alta por fatores pontuais, não devem se repetir, não é nada que preocupe, mas é algo aí para a gente pelo menos saber o que está acontecendo. Passando para a Puma 2, as duas máquinas, a primeira continua em ramp up, em evolução ali para chegar no 100% de capacidade produtiva, a segunda em construção 65% concluída, no período anterior a gente tinha ela com 47% construída, e é previsto justamente o startup, o start inicial ali no segundo trimestre de 2023, como tem sido mantido há bastante tempo. Então a gente vê ali uma capacidade de entrega dele sem grande problema. Vale lembrar que a operação é de papel cartão, não de Craftliner como a primeira máquina, e aí a gente teve um pouquinho mais de informação, um pouquinho mais de cor, que eu coloco aí na tela, sobre como é que vai ser a capacidade produtiva, que tipo de material ali a gente deve ter, o que está o papel cartão do qual a gente fala. Então aí na tela tem alguma informação para o Pause, para dar um pouquinho mais de cor. Para quem gosta da questão ali dos dividendos, detalhes aí sobre os dividendos anunciados na tela, 502 milhões, se não me engano, e aí a tentativa deles ali de política em 15%, 25%, se não me engano, do EBITDA ajustado, para o Pause e para quem quiser. A minha posição está aqui do lado, zero preocupado com ativos, se cair, não vejo como provável, mas se cair abaixo ali dos 15% e pouco, pretendo aumentar com força a posição. Ótimo investimento para o longo prazo, resultado continuamente melhorando, preço completamente descasado da realidade, vinculado à sustentabilidade de embalagens, que é algo bem em voga, especialmente agora com a próxima máquina de papel cartão, que entra ali muito forte na substituição de plástico de uso único, com mais expansão em andamento também, para papelão ondulado, que eu chamei de cartolina mais cedo, erroneamente, equivocadissimamente, diversificação importante na carteira. E aí a gente fecha por aqui. Dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre atirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa, opera com o maior detalhe, um grande beijo a todo mundo, e até a próxima análise, talvez amanhã, se não é uma bateria no final de semana, de qualquer forma, aguardem, tá? Valeu galera, beijão!